Vamos lá então, pessoal, finalmente aí, corrigir os nossos exercícios de leis de Newton, né? Conforme prometido, então, vamos por aqui. Um bom dia para quem está acessando esse vídeo pela manhã, boa tarde para quem está acessando a tarde, boa noite para quem está acessando esse vídeo à noite, evidentemente. Então, está aqui a correção dos exercícios da nossa lista aí sobre as leis de Newton. Começar, então, com o exercício número 1. Olha só. A figura abaixo mostra a trajetória descrita por um carro durante o percurso, durante o percurso o motorista observa que o velocímetro do carro marca sempre 40 km por hora, o que corresponde a 11,1 m por segundo. Pode-se afirmar. Bom, olhem só. Ao longo de todo esse trajeto aqui, o valor da velocidade é sempre o mesmo. O que a gente tem que revisar aqui, e que fique bem claro, é nada mais, nada menos do que a primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton, ela nos diz o seguinte. Se a força resultante que atua em um corpo é igual a zero, isso significa que a aceleração é zero. Logo, a velocidade vai ser sempre constante. Pode ser um valor constante igual a zero, aí o corpo vai estar em repouso. Ou pode ser um valor constante diferente de zero. E aí vai ser o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde a velocidade tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se liguem, ó. Se a gente, o único trecho, o valor da velocidade, o problema nos diz que é sempre o mesmo aqui. O único trecho onde o valor da velocidade é sempre o mesmo, e a velocidade vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido, é no trecho AB. Então, eu posso concluir que a força resultante entre os pontos A e B é igual a zero. Mas entre B e C não vai ser zero. Por quê? Se fosse zero, a trajetória tinha que ser retilínea. E como a gente bem observa aí nessa figura, é uma trajetória circular. Então, vamos ver, ó. No trecho AB, a aceleração do carro é constante e não nula. Não, no trecho AB, a velocidade é sempre a mesma, então não tem aceleração. No trecho BC, a aceleração do carro é nula. Vejam bem, ó. Ainda que o valor da velocidade seja sempre o mesmo, a velocidade mudou em direção aqui. Então, vai acabar existindo uma variação na direção da velocidade, e isso comprova a existência de uma aceleração. Não essa aceleração que a gente estudou, que é a aceleração escalar, mas uma outra aceleração, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta. No trecho AB, a resultante das forças que atuam sobre o carro é constante e não nula. Bah, quase. Ela é constante e nula, né? Por quê? Como a velocidade é sempre a mesma, a direção é sempre a mesma, o sentido é sempre o mesmo, entre A e B, a resultante tem que ser zero. Então, ó, no trecho BC, a resultante das forças que atuam sobre o carro é diferente de zero. Ó, aqui sim, né? Se fosse igual a zero, a trajetória ia ser retilínea. Então, tá aqui, eu digo que a letra D é a alternativa correta da questão número 1. Pulando para número 2. Analise as seguintes afirmativas relacionadas com a terceira lei de Newton. Tá? Primeiro, uma locomotiva consegue mover um vagão de carga quando a força que a locomotiva exerce sobre o vagão é maior do que a força que o vagão exerce sobre a locomotiva. Bom, olha só, aqui tem uma coisa que é um pouco complicada, às vezes, da gente perceber, mas, na verdade, eu tenho que me ligar no seguinte, se a locomotiva aplica uma força no vagão, o vagão aplica uma força no locomotivo. que pela terceira lei de Newton, essas forças são iguais, né? Só que eu tenho que ver que, no caso da locomotiva, da parte motriz da nossa locomotiva, existe também a Terra aplicando uma força através do atrito na roda da locomotiva para frente. Então, existe mais um agente que é responsável por esse movimento. Mas, a força que a locomotiva aplica no vagão é igual à força que o vagão aplica na locomotiva. Só que, vejam bem, a força que a locomotiva aplica no vagão é para colocar o vagão em movimento. A força que o vagão aplica na locomotiva, ele tenta retardar o movimento da locomotiva. Mas ela tem ainda outra força que não está na questão aí, que é a força que o atrito, através da superfície, aplica na locomotiva, empurrando ela para frente. Mas, enfim, se A aplica uma força em B, B aplica uma força em A, com o mesmo módulo, com a mesma direção, mas com o sentido contrário. Necessariamente, eles formam um par, ação, reação. Ainda que pareça, ah, mas parece que a força que a locomotiva aplica no vagão é maior do que a força que o vagão aplica na locomotiva. Mas a terceira lei não deixa que isso ocorra. Certo? E a razão é essa. Lembra que eu comentei com vocês? Bah, eu aplico uma força num corpo, nessa caneta, para frente, eu só vejo a caneta se movimentando. Eu não enxergo o meu corpo vindo para trás. Mas eu tenho que me ligar também que a massa da caneta é muito menor que a minha massa. Variar a inércia, variar a velocidade dessa caneta é muito mais fácil do que variar a minha velocidade, a minha inércia. Agora, se eu inventar de empurrar essa mesa aqui, eu estou numa cadeira com rodinha aqui, eu empurro a mesa para frente e a mesma me empurra para trás aqui. As forças em si são iguais. Agora, a variação de velocidade vai ser sempre maior no corpo que tem menor massa, porque a massa é a medida da inércia. E quanto menor é a massa, mais fácil é variar a inércia. E variar a inércia é nada mais, nada menos do que variar a velocidade. Tá certo? Número 2. O helicóptero não poderia levantar voo na superfície da Lua, uma vez que na Lua a atmosfera é praticamente inexistente. Então, a gente diz aqui, na Lua existe ar rarefeito, praticamente não tem ar lá. Se a gente pegar um helicóptero, como é que ele funciona? As hélices do helicóptero, elas empurram o ar para baixo. Empurrando o ar para baixo, pela terceira lei de Newton, o ar não leva desaforo para casa e empurra o helicóptero para cima. Se na Lua não tem ar, praticamente, nada feito. O helicóptero não conseguiria levantar voo lá mesmo. Tá correta essa número 2. 3. Um livro em repouso sobre uma mesa sofre a ação das forças, peso e normal, que formam um par, ação-reação. Aí, ó, cuidado. Isso aí dá vontade de dizer que tá certa. A vontade que dá de dizer que está certa é muito grande. Mas olhem bem, ó. Se eu pegar uma mesa aqui, ó, tá, ficou feio. O caso dessa minha mesa aqui. Se eu pegar uma mesa, aqui assim, né, na superfície da terra, baixa da terra, ficou sensacional, hein. e colocar um corpo aqui em cima, eu digo o seguinte, a terra vai aplicar uma força nesse corpo, que é o que a gente chama de força peso. Pela terceira lei de Newton, a reação da força peso tá lá no centro da terra. Agora, essa mesa aplica uma força nesse tijolo, nesse livro, orientada pra cima, que é a normal. O tijolo não leva desaforo pra casa e aplica uma força na mesa, que é a reação. então, olha aqui, ó, essa normal e essa força peso, elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, mas sentido contrário. Tinha tudo pra ser um paração-reação, né. Por que que não é? Porque elas atuam no mesmo corpo. Um paração-reação, ele atua sempre em corpos diferentes. Então, olha só, o peso, a reação do peso tá no centro da terra, que é o menos P. A reação dessa normal é a força que o livro aplica na mesa, que é a menos N. Então, enfim, normal e peso, embora, nesse caso, dê uma vontade muito grande de dizer que eles formam paração-reação, mas eles não formam, porque as duas forças estão atuando no livro, estão atuando no mesmo corpo. E um paração-reação jamais atua em um mesmo corpo. Então, a gente disse que apenas a afirmativa 2 é que está correta. Letra B de Brasil. Número 3. Um pescador possui um barco à vela que é utilizado para passeios turísticos. Em dias sem vento, esse pescador não conseguia fazer seu passeio. tentando superar tal dificuldade, instalou na polpa do barco um enorme ventilador voltado para a vela, com o objetivo de produzir vento artificialmente. Na primeira oportunidade em que utilizou seu invento, o pescador percebeu que o barco não se movia como ele, como era por ele esperado. O invento não funcionou. A razão pela qual para o não funcionamento desse invento é que, bom, olha só, se o barco não conseguiu se movimentar, quem altera o estado de inércia de um corpo é a força resultante. É a força. Se eu não tenho essa força, eu não vou conseguir variar a velocidade. Então, vamos ver. A força de ação que atua na vela e a de reação atua no ventilador, a força de ação é o ar que aplica na vela e a reação é a força que a vela aplica no ar. O ventilador e a vela estão afastados um do outro. Quem intermedia essas interações aí é o ar. A força de ação atua no ventilador e a de reação atua na água. Ele viola o princípio da conservação da massa. As forças que estão aplicadas no barco formam um sistema cuja resultante é nula. Se o barco não se... O barco está parado. E se ele não conseguiu se movimentar, o certo é que a somatória de todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero. Essa história do barco ela gera uma discussão bem mais profunda sobre isso. Vou ver se eu deixo o link. Teve uma época que na... no GREF que é o grupo para a reestrutura do ensino de física da URGS se discutiu muito a respeito dessas questões envolvendo ventiladorzinho em barco. E a resposta para isso embora a maioria das situações aqui tratem o fato da resultante ser nula que numa condição muito ideal talvez isso acontecesse mas na prática nem sempre isso vai acabar funcionando dessa forma. tá? Mas enfim tá aí a questão se pelo menos ele disse que não funcionou se não funcionou é plausível a gente dizer que ele não saiu do lugar porque a gente não conseguiu uma força resultante diferente de zero então por isso a alternativa correta aqui seria a letra D sim ok? Número 4 eu ainda a referência natural Com base no texto e em seus conhecimentos, considere as afirmativas abaixo. Quando sobre uma partícula estão sendo aplicadas diversas forças, cuja resultante é zero, ela está necessariamente em repouso. Olha aí, procurem no caderninho de vocês. Primeira lei de Newton. Se a força resultante aplicada em um corpo é igual a zero, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Então se a resultante é zero, tem que estar sempre com essas duas possibilidades. Isso pode ser verdade? É, pode ser. Mas pode, não sei, vai depender como está o corpo. Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade, com módulo, direção e sentido constante, que a resultante vai ser zero. Número dois. Quando sobre uma partícula estão aplicadas diversas forças, cuja resultante é zero, ela necessariamente está em movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho várias forças sendo aplicadas em um corpo e a resultante é zero, como é que está o corpo? A resposta é depende. Se ele estiver parado, ele vai permanecer parado. Se ele estiver em movimento, ele vai permanecer como ele está falando aí. Mas olha só, eu posso afirmar que se a resultante é zero, o corpo está parado, ou então que ele está em MRU? Não, não posso afirmar. Tá, mas como é que eu vou saber? Eu tenho que saber como é que o corpo se encontrava no instante em que a resultante ficou igual a zero. Por isso é muito importante essa investigação, a resultante é zero, é como é que estava o corpo quando a resultante ficou zero? Estava parado? Ah, então ele vai ficar parado, vai permanecer parado. Ah, ele estava em movimento? Ah, então ele vai seguir com velocidade constante. Tá, é isso que a gente tem que investigar quando a gente... Olha a força resultante igual a zero, acende a luz do perigo aí, ó. Vai lá ver como é que estava o corpo quando essa resultante ficou igual a zero. As duas primeiras estão erradas. A terceira. Quando é alterado o estado de movimento de uma partícula, a resultante das forças exercidas sobre ela é necessariamente diferente de zero. Né, quando o estado de movimento de uma partícula é alterada, a resultante tem que ser diferente de zero, perfeito. Se a resultante é zero, eu não vou alterar o estado de movimento da partícula. Eu não vou variar a velocidade da partícula. Né, agora se vai variar a velocidade da partícula, tem que ter uma resultante. Então apenas a afirmativa 3 é correta. Número 5, um jipe choca-se frontalmente com um automóvel estacionado. A massa do jipe é aproximadamente o dobro da massa do automóvel. Considerando que os dois veículos se exercem forças mutuamente, pode-se afirmar que nesse mesmo intervalo de tempo... O que vai acontecer? A força que o jipe aplica no automóvel é maior, menor ou igual a força que o automóvel aplica no jipe. Quem nos dá a resposta para isso é a terceira lei de Newton, né? Que nos diz que essa força resultante... Perdão, a força que A aplica em B tem sempre o mesmo modo, a mesma direção e o sentido contrário à força que o automóvel aplicou no jipe, né? Então, a força média que o automóvel exerce sobre o jipe é maior em módulo do que a força média que o jipe exerce sobre o jipe? Se a aceleração média que o automóvel sofre é maior em módulo do que a aceleração média que o jipe... Bom, olha só... A força é igual para os dois. Qual deles vai ser mais fácil variar a velocidade? O que tiver menor inércia, e quem mede a inércia é a massa. Então, o que tem menor massa, eu consigo variar a velocidade mais facilmente. Ou seja, se o automóvel tem metade da massa do jipe, eu consigo variar mais rápido a velocidade do automóvel do que a variar a velocidade do jipe. Ou seja, variação de velocidade e aceleração. Então, eu digo que o automóvel vai ter, sim, uma aceleração média maior do que a do jipe. Tá? Tá correta essa afirmativa... A letra C. A aceleração média que o automóvel sofre é maior em módulo do que a aceleração média do jipe. Isso por quê? Porque o jipe tem maior massa, né? Então, ele tem menor aceleração sempre. Lembra o que a gente comentou isso? Tá lá na parada, no sinal vermelho, tá um caminhão e uma motinha. O motor do caminhão é muito mais potente que o motor da bis. Na hora que abre o sinal, a bis sai na frente. Ué, então o motor da bis é melhor? Não. Como a massa é menor, é mais fácil variar a velocidade. É isso que está acontecendo. A mesma coisa que está ocorrendo, é só que no caso de uma colisão aqui, em que de acordo com a terceira lei de Newton, a força vai ser igual para os dois. E aí, variação de velocidade vai ser maior para quem tiver menor massa. Variação de velocidade pelo tempo é aceleração. E a número 6. Uma esfera está apoiada sobre uma mesa. As forças de 3 e 4 Newton são ortogonais. Então, vamos ver aqui. Tem uma esfera que está apoiada sobre a mesa. Opa, balançou tudo aqui. E aí eu tenho uma força que eu vou chamar aqui de F1, que vai ser 3 newtons. E o F2 vai ser 4 newtons. Vou atuar sobre uma esfera de massa igual a 500 gramas. Tá? Nós vamos ter que transformar esse gramas aqui para quilogramas. Vamos fazer aquela fraçãozinha? Olha só. Bota o grama embaixo, quilograma em cima. Um quilograma é mil gramas, né? Então, corta aqui e aqui. 500 vezes 1, 500. 500 divididos por mil, 0,5 quilogramas. Tá, agora a gente sabe o seguinte. O problema é que a gente determina a aceleração. E a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa a gente tem, mas não tem a força resultante. Mas olha só. Eu sei que uma força é de 3 newtons aqui e a outra é de 4 newtons. Se essas forças são perpendiculares entre si, como é que eu faço para calcular a resultante? Eu tenho que aplicar aqui um bom e velho Pitágoras, né? Aí eu vou ter que FR ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 9 mais 16, que vai dar raiz de 25, que vai ser igual a 5 newtons. Ah, agora tá pelada a guaxa daqui, ó. Bota aqui, vai ficar 5 igual a 0,5 vezes a. Então a aceleração é igual a 5 divididos por 0,5, que vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu botar aqui. E se a gente for lá no exercíciozinho, a gente vai ver que aqui é a letra D, a alternativa correta. Tá, pessoal? Espero que tenha sido útil esse videozinho para vocês aqui. E digo mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, me consultem lá pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar vocês. Tá certo? Olhem no Moodle, porque eu vou colocar a nossa avaliação no Moodle, certo? Agora na semana que vem. Aí lá vai estar as regras, como é que vai funcionar direitinho. Tá bom? Obrigado, um abraço para vocês, bom Natal e próspero ano novo. Até logo. Tchau, tchau.